O Petra Malle tá maluco, pessoal? Uma forma aqui, né? Pra você que assiste o programa do Petra Malle, você deve ter visto um vídeo mostrando essa maquete de moto aqui. E hoje você vai conhecer com exclusividade, né, o artista. O artista que fez esta maquete aqui, né, de papelão, como vocês podem ver, entre outros trabalhos deles que a gente vai conhecer hoje. Ele é sul-matogrossense e é da cidade de Dourados, tá? Pessoal, e já voltamos para terminar essa história. Enquanto isso, ó, um abraço ao Josimar Schmanski, atleta do Mato Grosso do Sul, da Gilmar Bicicletas, vice-campeão brasileiro de mountain bike da CBC, título conquistado agora no mês de julho, na cidade de São Paulo. Parabéns, Schmanski, em nome de todos os bikers do Mato Grosso do Sul e do programa Abílio Petra Malle. Confira agora nossos parceiros. Pra sempre ajudar, pra sempre ajudar. Parceria, gráfica Dourados, Gelon, o rei do gelo de Dourados, só frutas, atacadista, Josimar Schmanski, não ao doping, Serlink, Gabi Andrade, a estrelinha do MS, supermercados, chama, total açaí e autoescola padrão. Então eu vou chamar aqui agora o Gabriel Arruda. Pode, pode entrar, Gabriel. Você me falou, Gabriel, que começou a fazer esses desenhos muito cedo, né? Sim. De quantos anos? Foi dos seis pros sete anos de idade. Isso. Comecei. E como que você percebeu que você tinha essa habilidade? Você se lembra? A primeira visão que você teve fazendo os seus carrinhos, foi assim? Foi, porque, tipo assim, antes a gente não tinha condições de comprar, né? A gente era criança, não tinha condições de comprar brinquedo, e aí a gente começou a criar os próprios brinquedos, que é aí que entrava a diversão, né? Você criar o seu próprio brinquedo. Na verdade não era, tipo, assim, pra você, como posso dizer, você conservar. A alegria estava em você construir. Porque não é de brincar, desmontar. Desmontava. E sempre você trabalhou com papelão? Sim. Sempre com papelão. Eu trabalho com diversos materiais, só que a preferência está voltada no papelão. Porque eu quero levar, sim, o pessoal ao conhecimento da reciclagem. O meio da reciclagem, né? Tipo, pra valorizar. A maior parte acha que o papelão você pega, o papelão simplesmente amassa e joga fora. Já pra mim não. É um meio que eu posso criar alguma coisa, né? Como um enfeito, uma arte, pra expor. Então quer dizer que a sua ideia, a sua mensagem que você quer passar fazendo esses trabalhos como essa moto, é que a gente tem que reciclar. Hoje, hoje, joga muito material no aterro e lixões clandestinos por aí. Isso, exatamente. E a minha ideia é fazer com que o pessoal passe e olhe o papelão, não como um simples material que você joga fora, mas como você possa reciclar ele e fazer uma coisa que te agrade, uma coisa linda, que você pode deixar de enfeite, num instante, num rato. Você faz peça por peça, é isso? Sim, peça por peça. Como essa moto, eu falei assim, não seria legal eu só montar um oco, ficar tipo oco por dentro. Então eu falei assim, pra ficar mais legal, chamar a atenção do público, seria mais legal construir as peças por peça. Então foi daí que saiu a ideia de eu criar uma moto inteira. Em si, você olhar a estrutura, ela tá completa. E no caso aqui, você olha a peça separada, ou você olha a moto, aquela maçaneta, a bengala da suspensão, o pneu, como que você começa a recortar? Você faz uma análise antes da peça visual, você fotografa, olha no computador, como que você faz? Sim, a gente coleta imagens, medidas, entre várias outras coisas, né? E aí você passa uma visão, passa do projeto, faz os recortes, e você vai montar manualmente, separadamente, uma por uma. E tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Quando você vai desenhar uma peça, existe o tamanho. Sim. Essa aqui em tamanho real. Tamanho real. Como é que você encaixa, como é que você sabe que o tamanho real do tanque ficou maior que o tamanho real da rabeta, por exemplo? Porque ela foi medida, né? No começo de tudo, esse projeto foi medida. E esses cálculos você faz? Sim. Você pretende fazer faculdade nessa área de artes, de computação? Se eu for fazer uma faculdade, eu pretendo mais fazer uma faculdade de arquitetura, engenharia, que envolve mais o meu, como eu posso dizer, o meu campo. Entendi. Atualmente você trabalha com a sua família, com o seu pai? Isso. Meu pai, ele é mestre de obras, então, aí eu trabalho com ele, mas se surgiu a oportunidade, estamos aí. E parece que surgiu, já, né? Já. Já tinha os seus vídeos. Já surgiu. Com quem surgiu a oportunidade para você? Foi com o Paulo, com o pessoal da Serlink, daqui de Dourados, ele me ligou e fez uma proposta de emprego nesta área, que por sinal é uma área boa, né? E você se sentiu feliz por estar recebendo uma proposta de trabalho, referente ao recurso, uma coisa que você faz desde criança? Ah, sim, né? Porque quando, tipo, você trabalha com aquilo que você gosta, passa de ser um dever, um emprego, e você começa a se divertir com aquilo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tendo o apoio, eu acho que vai ficar legal. Então a gente vai, tem aquele ângulo, aquele ângulo, aquela força, e desenvolve o projeto e espero pelo sucesso no final. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri recursos para a educação do Mato Grosso do Sul. É nóis! Que evita que o lixo de dourados vá para o atelo sanitário, lixões clandestinos, né? E esse lixo é transformado, o lixo reciclado em renda para material escolar. Então a gente vai estar separando bastante caixas de bicicleta, de televisão, né? Para uma parceria aqui, para estar contribuindo para o Gabriel ter matéria-prima para desenvolver as ideias que saem dessa mente genial aqui. Gabriel, tamo junto? Sempre! Parabéns pela sua iniciativa e principalmente pelo seu exemplo às crianças. Muito obrigado! Ok? Ok! É nóis, pessoal! Tamo junto e até o próximo programa. Você vai acompanhar todas as aventuras do Gabriel através do programa A Vídeo Preto a Mália. Você pode acompanhar pelo canal YouTube e Facebook. Tamo junto? Sempre! Abraço, criançada! Olha lá! Vida sem drogas, né? E tamo junto aí! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 E falando de provas de mountain bike aqui no Mato Grosso do Sul O programa Abírio Petra Mália com a estrutura de hidratação e alimentação gratuita ao atleta ultrapassou os 300 eventos apoiados em 10 anos, tá? Temos em agosto agora duas etapas do campeonato estadual de mountain bike uma organizada pelo MTB Carapó e outra organizada pela ACI Associação de Ciclismo de Itaporã e esses dois eventos terão toda a estrutura Abírio Petra Mália de alimentação e hidratação gratuita ao atleta somando aí já 314 eventos apoiados em 10 anos de projeto Pra sempre ajudar Pra sempre ajudar o que está falando é o Pedro Lucas Duarte aqui de Coxa MS vim aqui falar pra você um pouquinho do desafio de Itapobô de Motobike que aconteceu agora esse domingo passado em Ponta Porã divisa com Pedro João Cavalheiro no Paraguai o cara foi uma prova sensacional a equipe de Ponta Porã você está de parabéns pela prova ótima organização quero agradecer a todos os meus amigos e patrocinadores e a você Abírio Kaká Moto Center Paraguai Bikes Academia Nova Era Ótica Andréia Joias e Relógios e tamo junto aí a MCC na Veia que é a minha equipe aí e a você Abírio porque a teta de verdade é só na boia só na boia só na boia né Abírio fica com Deus um abraço e até mais Abírio pra sempre ajudar pra sempre ajudar